E depois da branca, tá? Algumas brancas, aliás, estão bem encorpadinhas, tá? Quem vai comprando primeiro vai levando aí os maiores exemplares, tá? E por último nós temos aí a Twinkle Creme. Planta muito bonita, também floresce demais e também é aromática. Uma coisa interessante dessas plantas é, todas elas são aromáticas e cada uma delas tem um aroma diferente. Todas florescem com facilidade com vários cachos de flores, tá?